E agora, no Brasil em Dia, nós vamos mostrar a logística de resgate feita pela Força Aérea Brasileira dos nossos compatriotas que estavam em Israel, bem na área de conflito. Quem foi até lá e conversou com militares e repatriados é o nosso enviado especial, Marcos Uchoa. Amanhecia, ainda estava escuro em Roma, e numa ruazinha próxima à estação de trem, um grupo de brasileiros começava o seu dia. São militares da FAB, a Força Aérea Brasileira, e dar uma força sobre todos os sentidos é a missão deles. Eles deixaram um hotel simplesinho, que é a base da FAB, em Roma, para ir para o aeroporto. Uma hora de trajeto, e depois da burocracia para entrar, chegaram no avião. São 27 brasileiros que estão começando o que vai ser um longuíssimo dia de trabalho. São militares numa missão de paz, de ajudar brasileiros a deixar a guerra em Israel, que começou no sábado passado. O adido militar do Brasil em Roma teve que organizar a jato um esquema que permitisse usar o aeroporto de Filmitino, o principal de Roma, para ser uma base importante para essa operação. A gente sabia que a Itália poderia ser utilizada como uma base ideal de operação, mais no sentido logístico, pela proximidade, pelas características do local, pela representação militar que a gente tem aqui também. A Itália tem apoiado muito a gente, isso é importante dizer, tanto a polícia de fronteira aqui do aeroporto, o pessoal envolvido nos trabalhos aeroportuários. Então, isso tem sido muito importante. Para o nosso sucesso até agora, na missão, conseguimos repatriar já vários brasileiros. De todos os aviões que estão sendo usados para retirar os brasileiros de Israel, esse é o maior de todos. Aliás, são dois desse tipo. Um Airbus 330, que nessa configuração, cabem 238 passageiros. Até um avião da presidência entrou no esquema diante de tanta urgência. E por isso, também a necessidade de militares que façam o meio de campo para as várias tripulações que precisam parar em Roma para descansar. Uma missão complexa como essa, muitas vezes há demandas que nós não conseguimos previamente imaginar. Todas as aeronaves da Força Aérea Brasileira que estão apoiando a missão para Israel passam por aqui, pernoitam aqui as tripulações, descansam aqui e no dia seguinte partem para Israel para repatriar os nossos cidadãos brasileiros que ali estão. A presidência colocou à disposição dessa missão, voltando em paz, de todo o sistema para que possamos ajudar da forma mais profícua possível. Por isso, nós estamos aqui, fazendo parte dessa equipe com muito orgulho. Esses voos têm uma característica especial. Na verdade, eles partem daqui de Roma para o Brasil. Pode ser para Brasília, para o Rio de Janeiro, que é o caso desse, ou até para São Paulo. A parada em Tel Aviv serve apenas para o embarque dos brasileiros que estão sendo repatriados. Por isso, por uma questão de segurança, as tripulações não dormem em Tel Aviv. E a jornada de trabalho deles, portanto, fica muito longa, mais de 24 horas. É puxado. Várias pessoas dessa tripulação estavam no primeiro voo que repatriou brasileiros. Para uma médica, está sendo uma experiência tocante. Estava na porta da aeronave, auxiliando o embarque. E aí, quando começaram a chegar as crianças, que eu bati o olho naquelas crianças, eu falei, cara, é para isso, para isso que eu vim aqui, é para isso que eu vim aqui, para isso que eu vim me arriscar. E aí, a gente pensa nas nossas famílias. Colocar duzentas e poucas pessoas para dentro, em segurança, e decolar em segurança, e aterrissar em segurança, num voo longo, desgastante. Não há nada, material que corresponda a esse tipo de coisa. Hora de decolar. Um engarrafamento de aviões, normal. E tudo pronto para a viagem de pouco mais de três horas até Israel. Nesses voos, o governo providenciou algo muito importante. Todos têm um psicólogo a bordo. Muita gente sofreu, de várias formas, as consequências dos horrores de uma guerra súbita. E essa angústia e agonia explodem na cabeça. Tem ansiedade, até pânico. Tem de tudo. Todos os voos da FAB tiveram psicólogos, e hoje tivemos que fazer atendimento, né, na cadeira, com crianças, tentando acolher todas as angústias e ansiedades, né, e de alguma forma estar aliviando isso através da racionalidade, para minimizar esse pós-traumático. Num voo normal se está preparado para uma turbulência, rarissimamente para uma emergência. Nesse caso, era o governo brasileiro que precisava encontrar uma saída. Nesse avião são quatro cabines. A gente está aqui bem no finalzinho. São 206 lugares na econômica, 32 na executiva. Mas como aqui ninguém vai pagar nada, tudo corre por conta do governo federal, e eu imagino que os melhores lugares lá da frente vão ser alocados para as pessoas mais idosas ou as que têm problemas de saúde. Mas no fim das contas, quem estiver aqui, mesmo no finalzinho, vai se sentir na primeira classe. Porque num voo como esse, o que vale o conforto é voltar rápido para casa. Foi um voo muito calmo, como dizem em céu de brigadeiro. Mas para evitar um potencial céu de briga, no sul do Líbano, ou próximo a Gaza, o avião é obrigado a entrar em Israel pelo mar, para evitar eventuais foguetes lançados pelo Hamas. A chegada no início da tarde foi tranquila. O comandante Olivier está fazendo essa missão pela segunda vez. Nós também estávamos ansiosos para poder chegar e prestar logo esse apoio. E era nítida a tensão, a apreensão dos passageiros antes do embarque, mas também ficou muito clara a felicidade de todo mundo após a decolagem. São cerca de três horas de escala aqui em Israel. É o tempo de abastecer o avião com 115 mil litros de combustível para fazer a rota cruzando o mar Mediterrâneo, atravessando o Oceano Atlântico, até entrar no Brasil ali na altura de Salvador e chegar no Rio de Janeiro em torno de 11h30 da noite, meia-noite, por aí depende um pouco do vento. Imagina a ansiedade dos passageiros, o embarque começa daqui a pouco. Eles querem muito entrar nesse avião e se afastar de vez dessa guerra. O primeiro a chegar usou mais a experiência que o preparo físico. Tem filho e oito netos em Israel. Sempre aquela preocupação que tem filhos, que tem noras, que tem netos. Sempre aquela preocupação Brasil-Israel. Foi uma coisa inesperada. Aqueles foguetes voando, sirene tocando e o pessoal se escondendo nos bunkers, sem poder sair. Um grupo de 68 pessoas do interior de São Paulo estava numa excursão religiosa e felizes da vida de poderem voltar. Nós estávamos saindo para Jerusalém quando fechou a fronteira. Fechou na nossa frente. Aí nós retornamos a Belém e ficamos ali até que pudermos passar a fronteira e vir a Belém. Nós tínhamos um contato na embaixada e eles organizaram, foram passando as instruções. Para nós aqui a alegria de estar sentado aqui agora nem tem tamanho, viu? E uma mulher com dois menininhos sapecas que moram em Israel teve a motivação mais natural de todas para fugir de uma guerra. Uma mãe protege os filhos. Foi bem tenso, foi bem complicado. No primeiro momento estava todo mundo perguntando se eu ia e eu falei que não, que eu ia continuar aqui. Mas conforme a gente vai vendo os vídeos das coisas que estão acontecendo e as coisas relacionadas a crianças, acabou comigo. E aí preenchi o formulário, comecei a mandar mensagem para todo mundo que eu conhecia para poder conseguir esse lugar e voltar para o Brasil com meus filhos. Toda vez que tocava a serene, tinha que pegar os dois, descer cinco andares, que nem elevador tem no prédio, para ir para o quarto de segurança. A ansiedade era grande. Bem antes da hora do embarque, foi todo mundo para a fila. Todos eram atendidos com paciência. Finalmente chegou a hora. Em situações assim, se nota como é bom ser brasileiro, ser primeiro mundo, quando se trata de empatia e cuidado com seus cidadãos. O governo americano faltou muito com os cidadãos americanos. Eles não estão bancando nada. Eles estão pegando um avião normal, levando os americanos para Atenas. Só para Atenas. Só para Atenas. E você se vira. Se vira. Você compra para onde você quiser. E esse voo daqui de Tel Aviv para Atenas vai ser cobrado pelo governo americano. Desde as primeiras horas do conflito, o governo acolheu a gente de uma forma bem direta e a gente se sentiu bem acolhido. É uma gratidão porque a gente está num país estrangeiro, com uma língua completamente diferente e o que a gente fica vendo de notícias, a gente fica muito tenso, né? Os voos sendo cancelados um atrás do outro e como a gente vai sair daqui, né? Lá dentro era botar o cinto de segurança e se sentir em segurança, voltando para casa, voltando em paz. Para essa mãe gentil, Pátria Amada Brasil.